Alma Gêmea, segundo capítulo. Luna e Rafael se apaixonaram à primeira vista. Você é a minha vida. O que despertou a inveja de Cristina, que sempre sonhou em conquistar o melhor partido da cidade. Se não fosse a Luna e feitiçou o Rafael, ele teria se casado comigo, mamãe, comigo! E a mãe dela já tem um plano pra virar esse jogo. Você não acha que seria bom ter uma governanta pra ajudar na casa? Tia Débora, já tem alguém em mente, não tem? É. A sua prima, Cristina. Amanhã, depois da sessão da tarde. Ela aqui, rica e casada com ele. Um dia será minha vez. Nem vale a pena ver de novo. Amém. 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 Amém.